Tá na hora de descobrir o desconhecido. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de falar de um livro muito especial que eu li recentemente. É um livro de uma fantasia nacional completamente incrível. Eu gostei demais, então é por isso que tô trazendo aqui pra vocês. O André Ribeiro entrou em contato comigo falando Ká, fiz um livro de fantasia aqui, acho que tu pode gostar. Falei, manda pra mim, vamos dar uma olhada, vamos conferir. Gente, o negócio é tipo... Que é Entre a Terra e o Éden. Esse é o livro 1, o primeiro livro de uma série, então vem muito aí. Entre a Terra e o Éden, eu li ele metade no físico e metade no e-book. Você pode adquirir o físico no site da editora ou adquirir no Kindle na Amazon. Os links dos dois vão estar aqui embaixo pra você adquirir. Lembrando de adquirir o livro, ajudar aquela aliada do Scooby. E também vou deixar as redes sociais do autor aqui embaixo, porque ele merece esse reconhecimento. E é isso, gente. Bora pra vocês conhecerem do que eu estou falando. Entre a Terra e o Éden vai contar a história de um grupo de amigos a princípio, principalmente o Brian e a Lisa. Eles são amigos inseparáveis, assim, até que de repente um dia o Brian desaparece. E não é só isso. Todo mundo simplesmente se esquece da existência dele. A mãe, a irmã, os amigos da escola, todo mundo simplesmente não lembra quem é o Brian. E a Lisa, desesperada, porque ela é a única que se lembra dele, fica muito em estado depressivo, assim. Ela tem cerca de 16 a 17 anos. O Brian também tem a mesma idade. E ela acaba se mudando pra outra cidade e vai morar com o pai, em contrapartida. As coisas ficam bem difíceis pra ela. E aí, a gente descobre o Éden. O Brian não desapareceu, mas ele voltou para o seu mundo. Brian é nada mais, nada menos do que um Edeniano, que é nascido e criado no mundo de Éden. É um mundo paralelo onde seres de mais de 3 metros de altura vivem e que trabalham a serviço da Terra. Eles são guardiões dos humanos. Eles protegem os humanos dos demônios, de quando um demônio maior vem do inferno pra invadir a Terra e querer aprontar todas. Eles estão ali pra guardar a sociedade como um todo. Eles foram criados pelos reinos, tem contatos com anjos. É incrível como a história é pautada. Na teoria teológica, tem elementos ali bíblicos, a gente fala do Éden. Tem a parte dos anjos, a serviço do reino. A gente nunca tá falando de um Deus específico, mas tem muito ali elementos da Bíblia. Quem leu, principalmente, eu li o Velho Testamento, né? A criação do Éden, a questão de Adão e Eva, o fruto da árvore do bem e do mal. Então, são esses elementos que constroem o universo de magia, né? E poder. E tudo também que se trata das trevas no universo de Entre-Terra e o Éden. Eu achei impecável, assim, a forma como o Alto foi construindo o mundo, sabe? Eu gostei muito dos elementos sendo construídos aos poucos. Aos poucos, a gente vai conhecendo o que é o Éden, né? A origem dele. Como é que funciona esse sistema, né? Onde todo mundo ali é igual. Ao mesmo tempo, o Brian, ele chega no Éden, retoma o corpo dele, a vida que ele tem como Edeniano. Mas ele não se esquece da Lisa, né? Ele não se esquece das vidas que ele vive na Terra. É só quando ele tá na Terra que ele não se lembra quem ele é. E ele continua um pouco emocionalmente preso às coisas da Terra. É claro, principalmente porque eles servem à humanidade. E aí as coisas começam a se complicar quando o Moloch, que é um demônio, inclusive, um demônio morro, que tá tentando restaurar o seu poder depois que ele foi exilado no inferno. O livro é sobre isso, sobre o retorno do mal e como que os Edenianos vão se juntar pra lutar contra isso. Afinal, o Moloch tá tentando se levantar pra atingir a Terra e não o Éden. Essa é uma fantasia com romance, então, pros amantes de romance vocês vão encontrar. Mas eu acho que é muito legal ver como que o autor ocupa muito mais o seu tempo com o desenvolvimento dos personagens, tanto da Lisa quanto do Brian, de forma individual e apenas por conta do romance. Afinal, o livro é narrado em primeira pessoa, tanto pelo Brian quanto a Lisa. Os capítulos vão se alternar. E eu gosto muito disso. Eu gosto da forma como a Lisa, como o Ana, também vai ter voz nessa história. É um livro bem gostoso de ler. O que eu mais gostei, inclusive, e ressaltei muito isso pro autor, é que o livro é onde tá tudo sempre acontecendo. O livro começou, o Brian desapareceu. Aí surge um outro problema. Aí o negócio, a bomba explode. Aí dá tudo errado e começa o desespero e corre. Vai pra lá, vai pra cá. Eu gosto muito disso. Eu gosto porque livros de fantasia tem tantos elementos, né? E o André Ribeiro explorou bastante esse mundo. Houve uma jornada aqui, né? O Brian, ele é realmente alguém que não é um menino. Ele é um imortal. Os Edenianos vivem milênios, né? Eles têm muita história. Viveram muitas guerras, muitas batalhas. O Brian é um dos Edenianos mais antigos. E viver, né? Como que isso tudo tá sendo aplicado agora num conceito diferente, numa época diferente em que a Terra está. Então, assim, pra um escritor iniciante, ele fez um trabalho muito eficiente. Eu achei, assim, que eu consegui ficar preso o livro inteiro. Eu fiquei muito tensa. Teve um momento que eu fiquei em surtos reais, assim, com o que tava acontecendo com o Brian. Eu acho que fica naquela sensação de desespero pra gente que tá lendo. Além disso, tem a questão do fruto. Por isso que tem essa árvore aqui na capa, né? Tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E tem o fruto da vida. E, assim, o livro que foi narrado em primeira pessoa e que consegue explorar bem o universo, e não só apenas os próprios personagens que estão falando, ele também consegue, aí, alcançar bastante as coisas. Eu tava sempre vendo muito o que que tava acontecendo ao redor, né? Quais são os problemas, né? O que que a gente precisa fazer pra chegar lá? Então, assim, a gente consegue entender bem. Porque são muitos segredos, são muitos mistérios. É uma história com muitas camadas. E quando o livro é narrado em primeira pessoa, o personagem fica muito responsável por aquilo que a gente vai ver. Esse é um livro que foi narrado muito bem em primeira pessoa. Ele é um livro muito simples. A escrita é muito fluida. O André Ribeiro, esse é o primeiro trabalho dele. Então, tem bastante diálogo. A leitura acaba fluindo muito rápido, né? Os capítulos vão correndo. Você vê se já tá no meio do fuso aí, gente. O negócio fica complicado. Esse é um livro extremamente recomendado pra quem gosta de fantasia mesmo. Assim, pra quem é fã da magia, do repulho e do perigo. Gente, vai ter muito sangue. E é legal, assim, porque não é só guerra, sabe? Não é só o mal. Mas a gente tem dois personagens que estão precisando muito rever os seus desejos, os seus conceitos. A questão do que você está a serviço da terra, você é um guardião. Sua vida é só isso. A sorte nossa é que ele é o primeiro livro de uma série. Ele tem um final muito intenso, muito aterrorizador, muito, muito desesperador. Eu fiquei assim, eu não acredito que isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue se encerrar bem pro livro introdutório. Mas vai deixar soltas aí algumas pontinhas pra dar continuidade, né, gente? Pra quem gosta de fantasia, tá bem familiarizado com isso. Bem, é isso. Lembrando que André Ribeiro vai estar aqui embaixo o link pra você acessar o Instagram. Dá muito amorzinho pra ele lá. Além disso, também eu vou deixar o link aqui da Amazon e do site da editora. Você vai ter esses dois métodos pra você adquirir o livro Entre a Terra e o Éden. Foi lançado recentemente. Ele merece receber muito amorzinho dos cabuqueiros. Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto, né? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de dar joinha. Se você adquirir o e-book Entre a Terra e a Éden na Amazon com o meu link, você ainda vai estar me ajudando também. Porque eu ganho uma pequena comissão em cima disso. Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho